Ser super-herói é uma prova de fogo. Quem vai proteger o mundo, se não pessoas como você? Sou Jennifer Walters, sou advogada. Eu tenho amigos excelentes. Traz uma bebida, é uma emergência. É um trabalho exigente. Criamos uma divisão de leis super-humanas e quero que você seja o rosto dela. E uma família frustrante. Nós não pedimos por isso, mas temos que lidar com tudo. As transformações são desencadeadas pela raiva e pelo medo. Ah, entendi. Igual a todas as mulheres que existem. Espera aí. Lucy, parece que se eu não me transformar, eu vou morrer! Isso, isso, isso. Eu só quero ser uma advogada normal e anônima. Pode nos dizer onde a mulher Hulk está? Jen, você é o assunto agora. Garota, você tá com um corpão agora. Você pode ser uma vingadora. Ai, eu não sou uma super-heroína. Isso é pra bilionários e narcisistas e órfãos adultos. Por alguma razão. Tem coisa mais deprimente do que arranjar encontros depois dos 30? É, faz tempo que eu não tenho um encontro desses. Oh. Quer dividir uma porção de fritas? Não, vamos pegar pra viagem. Esperoinos em Resistance. Queridos. Queridos. Porque eu não tenho medo.